Olá a todos, estamos igual, até para mais um vídeo deste vídeo, estamos aqui no vídeo Fortnite e neste vídeo vou-vos mostrar a nova maneira mais rápida de ganhar XP. Eu infelizmente ainda estou ao nível 287 por causa que está mesmo muito difícil de ganhar XP. E com este método, que foi o método de um gajo chamado Talocan, ele já está a nível 530. O que vocês têm que fazer é ir aqui, entrar no Equipe Tumulto e depois o que é que é para fazer no Equipe Tumulto eu mostram-vos. Agora que chegamos aqui ao Equipe Tumulto, eu vou dizer que aqui ele faz. Ele costuma cair em chaminas são pescantes e lutear tudo. Mas já que está do outro lado, eu vou cair aqui em outro lugar, que na minha opinião também tem uma boa quantidade de baús e caixas de munição. Basicamente o que ele faz é lutear tudo e depois sair da partida. Eu lutei tudo e ganho XP com XP das medalhas e com caixas de munição e de baús. E às vezes faz 1kg ou 2kg. Se eu tiver a faltar algumas caixas de munição ou baús é porque eu não conheço este spot muito bem. Por isso... Vocês nem precisam ligar muito para o loot se tem uma shotgun, se tem uma SMG, se tem uma AR e tanto faz. Vocês não vão fightar, a menos que queiram. A ideia aqui é lutear tudo o que dá para lutear. E depois sair da partida. Que é para fazer o máximo de XP no mínimo tempo possível. Eu não sei porque é que eu fui buscar esta munição. É bom é ter tipo uma M4 ou uma SMG para destruir a parede mais rápido. Aqui tem chest. A senhora apresenta. Isto aqui também é muito bom trazer por causa que isto aqui dá para desmovimentar muito mais rápido e conseguir apanhar mais baús e caixas de munição. Infelizmente aqui alguém já apanhou. Ele é bem sempre cura por causa que assim vocês podem lutear na stock. Olha, vocês por favor não perquem tempo. Se vocês querem chegar no nível 360 não fiquem à espera de missões porque não é certo vai haver missões. Porto mais vou voltar aqui e agora tentar fazer isto porque... Se não houver um milagre depois azar. Por isso é melhor começar já. Sempre que puderem tentar ganhar os seus prezitos. Se vocês quiserem chegar no nível 350. Como vocês conseguem ver já ganhei a minha medalha de catador. Agora basta aprimorá-la. Porque tipo abrem-me baús eu já consigo fazer isto. Eu vou agora aqui buscar o resto dos gigantes que tenho aqui. Era só um, ok. Eu não percebi bem o que é que eu estava agora a fazer mas já. Vocês nem se precisam de curar com os silos assim porque... Já a ideia é aqui lutear e depois sair da partida. A não ser que vocês querem enfrentar. Mas caso que vocês não consigam fazer muitas kills ao fightar é mesmo melhor tipo sair da partida. E mesmo que consigam... Não sei. Está no nível 530 e faz isto. Por isso não é por acaso. Eu sei que há outros métodos tipo... Jogar contra servidores de bots. Só que... Eu acho sim que esse método dá mais XP. Eu vou pegar. Só que olha. Foi com este método que o gajo conseguiu. Por isso é assim. Que eu pelo menos vou tentar fazer. No stream que vai haver a quarta-feira. E esta semana eu vou tentar fazer o máximo possível disso. Eu sei que isto é chato. Tanto a vocês como para mim. Só que eu vou tentar. Aqui eu já lutei. Ou eu ou outra pessoa. Deixa eu ver se ainda tem algo. Se eu acabar de lutear isto. E encontrar aqui um spot dentro. Aqui perto que ainda deu para lutear. Eu vou lutear. Aqui para. Ganhar mais XP ainda. Como vocês conseguem ver. Já subi de nível. Este modo. Se não me engano. Dá. 10.000 XP. A cada. 8 minutos. Ou sendo assim. Quer dizer que para. Se vocês precisarem. 120.000 XP. Tipo. Para dar um nível. São mais ou menos. Se não me engano. 14 partidas. Ou assim. Para dar um nível. A fazer isto. Eu não tenho bem a certeza. Não fiz as contas. Ouvi-se de algum lado. Mas já. Não vos. Não vos posso confirmar. Se isso é verdade ou não. É. Não sei. Não sei. Não sei. Se simplesmente não tem. Agora vou para o litoral, ver se ainda há algo para lutear por aí, senão saio da partida. Faltava, se não me engano, 3000 XP para dar, subir o nível, como vocês conseguem ver, eu já subi de 1000, quer dizer que no mínimo já fiz 3000 XP nesta partida. Isto aqui, na minha opinião, esta parte do litoral é a parte mais confusa de lutear. Não partam baús nenhum, já encaixo de missão. Tentem sempre abrir. Porque partir um baú ou caixa de missão é praticamente partir um XP, por isso. Não vale a pena. Está aqui mais uma. Sei que o vídeo que lançou ontem foi muito curto, mas foi basicamente para divulgar o mapa de edits. O que vocês conseguem ver, medalha de catadora aprimorada. Mais um bocado de XP para a conta, eu pensava que ainda não tinha aberto aquilo, mas pelos vistos já abri. . . . . O que é isso? Bem, acho que a esta altura do jogo já não há mais loot para eu poder abrir chest ou caixas de munição, por isso eu em vez de agora ir à luta, eu vou sair da partida e fazendo isto repetidamente o dia todo, é praticamente isso que ele faz, ele faz isto a 6 horas por dia, sei que a maior parte de vocês não pode fazer isto, como eu também não, mas o máximo de tempo possível que eu puder fazer, eu vou tentar fazer, mas também chatei um bocado mas eu vou tentar, por isso não se esqueçam de botar na live de amanhã, espero que tenham gostado do vídeo e tchau. E tchau.